Deixa eu pensar aqui, eu não sei qual build que eu vou usar, o cara tá com umas opções muito AP. Vamos testar aqui a build então, do Misty Ogseus. Nossa tem tanto, até hoje eu só gravei um vídeo da minha conta principal que eu postei no mesmo dia que foi na Artemis que eu consegui com 20. O resto é só compilado, mas pelo menos a parte que eu peguei na metade dos fragmentos né. Vamos lá, minha parte ela é level 3 né, nas skills, então não sei se dá pra chegar no 100% com o Misty e com o Odisseus, vamos conferir. Então a gente vai aqui no cano amigo. Escondeu ali, ele escondeu por causa do Misty né, porque fica com medinha, a galera fica com medinha do Misty. Olha, então ela já subiu aqui a reflexão de dano dela para 33, a minha equipe tá com 41. Vamos colocar aqui. Ele não vai usar o cano de qualquer forma, mas seria legal para ativar mais escudo de vento, não foi o caso. Ah não, ele tava cheio de energia não tá, tô viajando aqui. Vamos aqui no cano. Embora aqui como eu tô com a skill nível 3 eu não tenho a imunidade a controle né. Por isso que ter a skill dela aqui nível 4 seria interessante. Vamos lá, atacar aqui. Complicou um pouquinho aqui a minha vida. Complicou um pouco. Complicou um pouco. A gente vai até dar uma escondida nele aqui. Até acabar com a vida toda ali ainda. Olha galera aqui ó, já tá com cheio de escudo de vento agora. Deixa eu ver se a parte tá com escudo. Ela tá com escudo não né. Mas vamos ver aqui o Shun quanto que ela ficou. O Shun tá com 53%. O bom é que ela é muito boa contra o cano né velho. Beleza deu ridículo ali. Olha o Garcia chegando aí ó. É tudo depende da estratégia da build que você está utilizando Garcia. Ou é uma build lenta ou uma build rápida. Tá sem meio termo. O que é que ela é muito boa para você? Ah, ah, ah. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver quantos que tá aqui o reflete dela. 100% e a minha equipe tá com 82%. Então o teto meu é... É... É isso? 82%? Tem que colocar o escudo né. A galera que tá com o escudo tá com 82%. Não, o Afrodite ficou com 100%. E aí... 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 Beleza parte dele tá horroroso e faleceu. Já revive e falece também. E aí... E aí... Isso aí que é build Reflect galera. Isso aí que é build Reflect. Sente o poder da build Reflect que agora a partida vai chamar ali ó. Pra ser executada. Se curou e não foi executada. Eu não sabia que isso era possível. Eu não sabia que isso era possível cara. Ela cura antes da execução, vai. Anulou a execução. Que loucura. Colocou Oneiros, Donimeu Hiperus, Meartemis, dá para usar essa build inteira agora com o Odisseus. É que eu tava pensando em colocar tipo um Milo Divino, saca? Aqui o Milo Divino ia ficar bem OP também. Mas vamos deixar desse jeito mesmo. Vamos lá com o Francis Cole. Ai cara, veio com o Rombado ali de novo. Do Camus. Quebrou meu combo todo né? Ah, deixa eu ver aqui. Vamos já no Oneiros dele, já gastar o Reflect dele. Vamos ver se a Pártida vai puxar o ataque ou não, que aí ela pode puxar o ataque do Oneiros. Ó, não puxou o ataque do Oneiros, ótimo, acho que eu vou arriscar. Deixa eu colocar aqui até o Oneiros. O problema é o Camus né cara. Muito complicado, muito complicado o Camus na... Nossa, eu já estou jogando. Nem sei, foi um ataque no Camus. Eu acho que foi um ataque básico e ela puxou, foi muito boa, muito boa. Não, por que que ela tá indo no Camus? Tantas opções melhores. Cara, ela consacha muito OP. Ah, faltou dano né, se não Afrodite causar mais dano. Já tô com quanto de Reflect de dano aqui? 86% Ah, não, olha isso cara, não, sem condições. Sem condições cara. Deixa eu executar esse... Canon. E esse Camus. Olha a vida dele, olha a vida do Oneiros, acho que se ele atacar, ele falece. Só com a reflexão de dano. Faleceu. Todo mundo faleceu, inclusive eu. Mas eu tenho grandes chances de vencer ainda, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele não consegue congelar que eu não tenho mais selo? Um, vamos colocar aqui um choque. Já executar aqui para parar com essa cura. Vamos ver se eu consigo eliminar o Camus aqui. Pronto, essa aqui vai dar boa, vai dar boa. Vamos colocar mais um tratamento aqui para ficar curando o outro ali que vai tomar dano. É só ficar na margem da execução. Beleza, ficou na margem da execução, então na próxima a gente executa essa Persephone aí, boa. E esse aí foi a onda do Reflete, cara. A onda do Reflete, Odisseus e Sasha é muito AP, inclusive. Ela tinha expectativa que a minha pena ficasse viva aqui, né? Mas enfim. O dano está aumentando, mas a gente venceu. Esses aí foram os dadinhos, ó. Coruja zero de dano, não. Você tem que tomar um tanto de PV perdido aí na luta para saber o dano dela. E aí 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 E aí